E aí pessoal, então, eu comprei essa cápsula de inox aqui, ó, pra Delta Q, pra fazer café. Comprei pelo Shopee, paguei R$ 89,00. Aí, pra fazer o café expresso tem que ser esse café aqui, ó, desse tipo aqui, ó, moagem fina, tá vendo? Você vai pegar uma concha, uma conchinha, você vai apertar aqui, mas não muito, só o suficiente pra ele dar uma compactada. Feito isso você fecha, bem fechadinho, até ele encostar um com o outro aqui, ó, pode ficar vão. Coloca na máquina. Tá aí, seu café expresso. Tá aí, seu café expresso. E aí, seu café expresso.